Senhoras e deputados, senhores e deputados, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Rodrigo Minotto, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Por favor, deputado. Senhor presidente, senhores e deputados, senhoras e deputadas, uma boa tarde a todos que nos acompanham também pela rádio digital e pela TVA. Ata da 86ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de julho de 2022, sob a presidência do deputado Padre Pedro Baldeceira, secretarias e deputado Pepe Colasso, a DOC. Às 9 horas do dia 28 de julho do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Pepe Colasso para, como secretário à DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Pepe Colasso. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei números 41-2020 e 108-2022. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 1.358 a 1.375-2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários a indicação número 596-2022. Aos demais matérias constantes na pauta serão apreciadas na próxima sessão. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para as 19 horas. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 13ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de julho de 2022. Presidência, o deputado Pepe Colasso. Às 19 horas do dia 28 do mês de julho do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Tubarão e deputado estadual no período de 1999 a 2015, senhor Juarez Ponticelli. Senhor deputado estadual no período de 1991 a 1999, senhor Miguel Ximenes. O senhor deputado estadual no período de 1991 a 1995, senhor Edinho Bess. Ato contínuo. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos ex-deputados estaduais da cidade de Tubarão. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre a regência do maestro Reginaldo da Silva. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. No momento seguinte, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito do município de Tubarão, Joarês Ponticelli. Prosseguindo, o senhor deputado Pepe Colasso, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todas que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina, interpretado pelo coral da Assembleia Legislativa. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito assessoria que proceda à distribuição do expediente. Neste momento, esta presidência passa a ler o ato da presidência número 032, DL de 2022. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, assina de acordo com o artigo 52, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado Ivan Nats, sem remuneração pelo período de 60 dias, a contar de 1º de agosto do 40 ano, para tratar de interesses particulares. articular, Palácio Bariga Verde, Florianópolis, 1º de agosto de 2022, assina deputado Moacir Sopelza. Ato da mesa 031 de 2022, a mesa da Assembleia Legislativa, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Jackson Natal Castelli, 1º suplente da coligação DEM, PROS, PPL, PRP e PV, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir de 1º de agosto do 40 ano, em decorrência do afastamento do deputado Ivan Nats, para tratar de assuntos particulares. Palácio Bariga Verde, Florianópolis, 1º de agosto de 2022, assina os representantes da mesa diretora. Neste momento, eu convido o senhor Jackson Castelli para da tribuna proceder o juramento e, posterior, a assinatura do termo compromisso junto à mesa. Por favor. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina, observar as leis desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. Eu convido o deputado para... Neste momento, eu concedo a palavra ao deputado Impossado, para que possa proferir seu pronunciamento, o senhor deputado Jackson, e que terá o tempo, deputado, de até 10 minutos. Por favor. Com licença, presidente Macir Sopelsa, nobres colegas deputados, Rodrigo Minotto, Sargento Lima, Fabiano Dallus, que nos dão a honra e o privilégio de estar aqui conosco. Eu achei que, depois de ver o internacional campeão do mundo e três filhos nascerem, eu não iria mais me emocionar. E, realmente, é um momento marcante para mim. Está marcando a história como o primeiro sangue quilombense a pisar através do voto na Assembleia Legislativa. A história da gente pode ser curta ou longa, mas ela precisa ser contada. E eu terei a grata satisfação de contar essa façanha, que, por aqui, estejamos abrindo espaço para novos quilombenses poderem pisar nessa tribuna, para novos deputados de pequenas cidades poderem pisar nessa tribuna. Também, na minha história, eu vou ter que contar que eu sou o último deputado do Democratas, eleito pela legenda do Democratas. E, quem sabe, um dia nós tenhamos a grata satisfação, seja através de Assemineto, de Ronaldo Caiado, de quem quer que seja, de um dia ainda poder votar no velho PFL no 25. Gostaria, nesse momento, de agradecer ao grande arquiteto do universo, agradecer ao meu pai, à minha mãe, que, mesmo em outro oriente, mas, com certeza, estão felizes por hoje nós estarmos aqui. Agradecer também o meu irmão mais velho, o Pedro, a Lene, pela presença, a minha esposa Marli, que não está aqui, meus três filhos, o Bruno, o Luiz, e a Maria. Agradecer também o prefeito de Quilombo, Silvano de Pares, que me trouxe a bandeira do município, e, se o presidente me permitir que eu possa estendê-la aqui na tribuna. O deputado. Obrigado, prefeito Silvano. Nós que temos muitas diferenças políticas, mas que Quilombo está sempre acima de mim, de você e de qualquer quilombense. os interesses de Quilombo, com certeza, pode contar sempre com esse deputado nesse período e também como cidadão quilombense. Agradecer também a presença do prefeito Rafael Marim, de Serra Alta, que nos prestigia. Agradecer a presença do sereníssimo Sérgio Wallner, do Gelder, nosso amigo, do Vaninho, quem mais? O Felipe, bastante gente, desculpa, a Danúcia, o Alain, o Felipe, o Jean, ex-prefeito Florianópolis, candidato a governador, muito obrigado pela presença. Agradecer a presença de todos vocês que vieram nos prestigiar hoje aqui. Cleiton Fossá, nosso amigo de Chapecó, nosso irmão, muito obrigado pela tua presença também. Na esfera política, eu não poderia também deixar de agradecer. a política, ela é feita de gestos e na vida da gente existe uma lei do retorno. Eu fui vereador por duas oportunidades e nas duas oportunidades eu dei espaço para os suplentes, mesmo sendo de outro partido. E como eu disse, a política é feita de gestos. O Ivan, deputado, que se licenciou, fez um gesto para que eu assumisse a Assembleia. E esse gesto não é apenas para o Jackson. Esse gesto é para a cidade de Quilomba, é para o oeste de Santa Catarina, é para os pequenos municípios, é para as pessoas que acreditaram no nosso voto. Então, o meu muito obrigado ao Alex, chefe de gabinete, a todo o gabinete do Ivanates, e podem ter certeza que o gesto feito por vocês será retribuído. Agradecer aos eleitores que confiaram na nossa eleição, e aqui eu vejo vários eleitores que vieram nos acompanhar, nosso muito obrigado. Agradecer ao João Paulo Kleinubing, que foi o presidente, que era o presidente dos democratas na época, que deu condições para um candidato lá de Quilombo, de igual para igual, concorrer com alguém de Joinville, de Blumenau, e assim por diante. A toda a equipe, o Henrique, o Felipe, ao Alain, que estiveram juntos naquela campanha. Agradecer ao presidente do meu partido, o Jean Loureiro, pela presença, e também por ter entendido a situação da gente de não perder essa oportunidade que é para o nosso município. Agradecer quem nos ajudou a ser uma liderança na região e nos ensinou muito. Agradecer do fundo do coração ao ex-governador Raimundo Colombo por ter me dado oito anos de oportunidade de trabalhar junto com ele. E não apenas de trabalhar, mas me ensinou que um bom líder não é aquele que escuta apenas quem fala em microfones ou quem fala grosso nos gabinetes, mas sim a quem consegue perceber o gemido das pessoas. Aprendi com o Raimundo que muitas pessoas não gostam dele, mas não gostam dele pelas qualidades que o mesmo tem. Então, a minha referência e a minha sempre gratidão ao que o Raimundo Colombo fez pelo oeste catarinense e o que fez para mim dando condições de me tornar um líder na nossa região. Agradecer as pessoas de Quilombo que estão acompanhando, mandaram mensagens. Essa bandeira que eu coloquei aqui do município de Quilombo, eu quero que ela represente não apenas o município de Quilombo, eu quero que ela represente todos os pequenos municípios de Santa Catarina. Pequenos municípios que foram muito lembrados quando Luiz Henrique era governo, quando Raimundo Colombo era governo e que precisam continuar sendo lembrados. É difícil permanecer, é difícil vencer na vida num município pequeno. As dificuldades são muito maiores e por isso o Estado precisa estar muito mais presentes e presentes com ações evolutivas. Esses dois meses de mandato sintam-se representadas as cooperativas do oeste catarinense, os transportadores, o setor madeireiro, o oeste todo, o agronegócio, mas principalmente os pequenos municípios. Nós temos aqui na tribuna um candidato a governador, Jean Loureiro, um candidato a vice-governador, Udo Deller. Santa Catarina não é apenas o litoral. Santa Catarina não é apenas os grandes centros ou as grandes cidades. O oeste de Santa Catarina não é apenas Chapecó. O interior não são apenas as cidades que margenham a 282. O interior são aquelas pequenas cidades como do prefeito de Sera Alta, como do prefeito de Quilombo ou de Jardinópolis, União do Oeste, Irati, Formosa, Santiago do Sul, cidades de 2 mil habitantes, mas que produzem diariamente para mais de 200 mil pessoas se alimentarem. E são essas cidades que precisam de infraestrutura. Não apenas dinheiro na conta do município, mas de projetos evolutivos, de projetos que realmente possam fazer desenvolvimento regional de uma região toda e dos pequenos municípios. É por isso que nós estamos aqui, para tentar, de todas as formas, representar os pequenos municípios. Representar, pensar que os políticos não pensem apenas que as grandes cidades que têm os votos. A grande mola propulsora do Estado de Santa Catarina está na economia, que vai para as grandes cidades, mas que sai lá do interior. Assim é Itajaí, que através do porto, que sai lá do suínocultor de Concórdia, do suínocultor de Guaraciaba, que movimenta a economia. Assim é Chapecó. Se não fosse a economia dos pequenos municípios, Chapecó não era a potência que era. Quero finalizar agradecendo a todos e pedindo que o grande arquiteto do universo nos proteja e proteja a todos. e finalizar com uma frase do Marcos Maciel. Política é uma ação missionária. Devemos sempre buscar entre os que nos separam aquilo que nos une. Agradecer a todos os presentes que nos prestigiaram, a quem está acompanhando pela TVAO, aos meus familiares, aos meus amigos. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez ao deputado Ivan Nath pela oportunidade. pela ordem, presidente. Obrigado, obrigado, deputado Jackson. Parabéns, parabéns pelo seu pronunciamento. Tive felicidade de ser secretário da Agricultura e, Vossa Excelência, ser secretário regional de Quilombo, se não me falha a memória. Isso aí, do teu trabalho, do teu empenho, da tua experiência em defesa em defesa dos municípios. Que bom tê-lo aqui. Tenho certeza que esse parlamento terá durante esses 60 dias um grande deputado, uma pessoa leal, uma pessoa que conhece a dificuldade de todos. Parabéns, Jackson, seja bem-vindo. Antes de conceder a palavra aos senhores deputados, eu também peço licença para fazer um registro. Eu quero cumprimentar aqui o prefeito de Quilombo, o prefeito Silvano, em nome dele, toda a equipe que está aqui acompanhando o deputado. Também quero fazer o registro da presença aqui do ex-prefeito de Florianópolis, também, o Jean Loureiro, dizer que ele também foi aqui deputado, fomos colegas aqui na Assembleia. Seja bem-vindo a este poder. Também temos aqui o nosso ex-prefeito de João Envile, o do Deller, tanto o Jean quanto o Udo são pré-candidatos, o Jean pré-candidato a governador, o Udo pré-candidato a vice-governador, também tem aqui o ex-vereador de Chapecó, o Clayton Fossar, que também quero fazer o registro. Em nome desses, me permitam que saúde a todos aqueles que estão aqui visitando a Assembleia no dia de hoje. Agora sim, concedo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui cumprimentar o deputado Jackson Castelli, desejar-lhes as boas-vindas, cumprimentar seus familiares, seus amigos, colegas de partido. Nós tivemos uma caminhada em 2018 em que fomos candidatos, corríamos por fora, né, Jackson? Ninguém sabia quem teria essa condição de se eleger ou não numa situação política bem difícil que foi de 2018, mas principalmente ver o amigo agora aqui tomando posse como deputado, vendo a emoção e essa paixão pela política que você tem, tenho certeza que sairá daqui com uma visão diferente da Assembleia, com um aprendizado maior e que a gente vai poder juntos se ajudar. E desejar o amigo que assim como o internacional possa nos dar mais títulos, que nós estamos precisando, mas que o senhor também conquisse ainda muitas vitórias na política porque és um merecedor e vai representar bem que lombe a região. Bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, deputado Fabiano. Deputado... Não, mas posso desejar para o meu índio ser mais... Quero cumprimentar... Deputado Nazareno, por favor. O nosso eminente deputado que tomou posse agora pelo discurso, a gente já viu que é um grande apaixonado pela política catarinense e pelo Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar, senhor presidente, todos os prefeitos que vieram aqui dar esse abraço pela sua posse nesse parlamento e dizer que aqui realmente vai ter muitos parceiros, muitos amigos. Vai levar para a sua casa, para o seu município, Quilombo, uma grande amizade dessa casa. E parabenizar também o nosso companheiro que deu a vaga, o Ivan, porque isso é muito importante. Isso são coligações e ninguém chega aqui sozinho. E eu acho muito importante quando um companheiro abre o espaço para que as pessoas façam aqui o seu trabalho. Parabéns, Jacques Lair. Parabéns, Quilombo, trazer aqui um filho da sua terra para que está representando Santa Catarina. Obrigado, Nazareno. Obrigado, deputado Nazareno Martins. Ainda com a palavra o deputado Lagiano. Curitiba-Nense. Curitiba-Nense. Nova Itaberaba. De Nova Itaberaba. Berlando. Deputado Berlando. Jackson, essa é a emoção que você está sentindo agora, nesse momento. Eu também passei por esse momento. É um momento especial. E o S de Santa Catarina ganha mais um deputado. Nós temos a bancada do S, que ela é composta, inclusive vossa excelência faz parte, presidente, de 14 deputados. O Ivan era aqui de Blumenau, e agora ele se licencia e o amigo vai compor a bancada do S. Para a gente discutir os assuntos do S de Santa Catarina. Eu sou o natural lá de Nova Itaberaba. E também respiro os problemas do S de Santa Catarina. Parabéns. Quero também cumprimentar todos os visitantes da região toda, do S de Santa Catarina, bem como ex-prefeitos, estão aqui prestigiando. E dizer a você que estarei de pé e a ordem para o amigo. Muito obrigado, deputado Berlando. Obrigado, deputado Nisson Berlando. A partir de agora, deputado Nisson, seremos 15? Deputado Nildi Sareta, vai ser leite, tem a palavra. Sim, senhor presidente. Cumprimentando, vossa excelência, todos os senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses. Cumprimentar de forma especial o deputado Jackson, que está assumindo, representante, não só de Quilombo, mas toda a nossa grande região oeste de Santa Catarina. Seja bem-vindo aqui na Assembleia Legislativa. No que pudermos contribuir, também estamos à disposição. Queria cumprimentar também a comitiva que lhe acompanha, especialmente os prefeitos da região e outras lideranças. Com certeza, nós temos muito trabalho pela frente e a sua estada aqui vai ser, com certeza, muito profícua. Seja bem-vindo, bom trabalho, vossa excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Obrigado, deputado Neudir Sareta. Ainda deputado Jordigo Minoto. Deputado Jackson, que prazer em tê-lo aqui conosco, nessa tribuna. cumprimentar, cumprimentar vossa excelência e toda a sua família, seus amigos, ao prefeito de Quilombo, Silvano, a todos que lhe acompanham. E dizer que essa emoção que você sente é o sinônimo da responsabilidade, do compromisso e do orgulho de nós, enquanto catarinenses, poder estar aqui, nessa Casa Legislativa, demonstrando todo o trabalho, o empenho que você fez para poder chegar aqui. É um sonho que se realiza, pode ser de forma momentânea, mas tenho certeza que esse sonho não pode ser esquecido e nem desistido. Nunca desista dos teus sonhos. Tenha certeza que ele, em breve, chegará com toda a plenitude. Parabéns, sucesso e que Deus lhe acompanhe sempre. Que assim seja. Obrigado, deputado. Obrigado aos senhores deputados. Deputado Jackson, Boa Excelência, tem mais dois minutos para fazer o seu agradecimento. Agradecer a manifestação dos nobres deputados, que assim seja, todas essas felicitações de vocês, que a gente consiga realmente fazer jus para o Estado de Santa Catarina, para o nosso município, para a região Oeste de Santa Catarina. E que a gente consiga, nessa passagem, não que marque apenas na vida da gente, mas que a gente possa ser um marco também no Legislativo catarinense. presidente Sopelsa, agradecer do fundo do coração aos 10.498 eleitores que confiaram na gente por hoje nós estarmos aqui assumindo essa cadeira. E agradecer a cada amigo que está aqui nos acompanhando, que veio aqui nos prestigiar do fundo do coração o nosso carinho, nossa eterna gratidão a todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jacques. Mais uma vez, seja bem-vindo entre nós. Breves comunicações. Primeiro, deputado escrito, deputado Sargento Lima. Deputado, Vossa Excelência, tem a palavra por até 10 minutos. Enquanto o deputado Sargento Lima se dirige à tribuna, eu gostaria de lembrar todos os senhores deputados que estão em seus gabinetes, às 16 horas nós teremos projetos importantes e é importante que tenhamos também quórum e os deputados possam estar em plenário. Deputado Sargento Lima, por favor. Obrigado, presidente Sopelsa. Feliz aqui, a bandeira de quilombo vai ficar exposta hoje aqui. quero agradecer pela atenção de todos e aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Assembleia Legislativa, os deputados que se encontram aqui presentes, todas as pessoas na galeria que se encontram presentes também e aqueles que nos acompanham pela TVAO e que mais tarde vão poder nos acompanhar também na minha rede pessoal. Gente, nós vivemos num país sobre uma condição de liberdade hoje, onde impera o Estado, democrático e direito, onde nós temos a liberdade de nos expressar. Ainda vivemos assim num país em que nós temos a liberdade para nos expressar. Isso é muito importante e muito valoroso. Para alguns, não. Para alguns, não. mas para nós isso é muitíssimo importante. Ter essa liberdade de expressão e usar e abusar desse direito. Desde que seja de uma forma honesta e republicana. Eu estava sentado agora ali vendo a emoção de um homem que assume uma nova fase de sua vida. Fiquei bastante emocionado com isso também. Achei muito interessante, muito bonito. e fiquei me questionando aqui, me lembrando do meu primeiro dia aqui, que eu realmente não fazia muita noção de como as coisas funcionavam aqui dentro da Assembleia Legislativa. E eu acredito que esse pouco tempo que ele vai ficar aqui vai ser curto para aprender tudo, porque eu tenho certeza que nada aprendi aqui dentro. Muito pouco mesmo, muito pouco. Nós temos um regimento confuso que não nos estende a possibilidade de saber o que vai acontecer no dia seguinte. Muitas mudanças, muitas coisas são decididas por acordo de líderes, que a gente não faz a menor ideia do que acordam nesses acordos. Talvez eu agora, assumindo a... Na ausência do deputado Ivan Nades, assumindo a liderança do partido, eu vou poder efetivamente ter conhecimento do que vai estar acontecendo. mas é uma guerra muito dura, muito dura mesmo, você está sempre sendo pego no contrapé. Nós temos um... Eu estou tentando entender ainda o porquê que eu não recebi ainda e é por isso que eu estou falando hoje com a mesa uma resposta do meu pedido de encaminhamento e até vou pedir mais uma vez para que a mesa faça isso. sobre a condução de dois nomes que eu indiquei ali para ir até a comissão de ética dessa casa e explicar por que eu não tive um projeto da minha autoria votado. Eu já recebi algumas justificativas, mas eu gostaria que a justificativa fosse me dada por escrito do porquê não. Quando você não coloca um projeto de lei para ser votado decidido em uma reunião de líderes ou de forma individual pelo presidente de uma comissão, no caso, a Comissão de Constituição e Justiça, ou pelo secretário, ou por uma decisão de líderes, dizendo que o resultado da votação desse projeto que tira a autórga de título de cidadão catarinense do Lula não tem interesse em ser votado agora por questões políticas, eu quero encaminhar essa justificativa para o Tribunal Regional Eleitoral, deputado Gessé Lopes. E por uma justificativa muito simples, você dizer que conduziu a não votação de um projeto para interferir politicamente no processo, não precisa ser um advogado especialista em direito eleitoral, talvez lá até um tributário vai falar assim, não, pode fazer que dá certo. E nós somos responsáveis pelos monstros que nós criamos e muitas vezes somos devorados por eles mesmos. Essa situação já poderia ter sido resolvida há três anos atrás. Mas não, eles fomentam para que o monstro fique grande e posteriormente os engula. Você pode tirar os direitos políticos de quem interviu na votação de um projeto propositalmente. inclusive as chapas e as coligações que são montadas através disso. Como eu falei, não precisa ser um especialista em direito de política. Até um tributário vai dizer, olha, tem fundamento que você está falando. Um projeto que não foi votado porque ele pode interferir, sim, numa situação de primeiro e muito forte no segundo turno onde vai ser precisado de coligações. principalmente com o partido daquele que é citado no meu projeto que é o Lula, o gambá de nove dedos. Imagine você não deixar de votar um projeto e dar essa justificativa. Outra justificativa que me deram é que tem projetos que estão há quatro, cinco anos sem ser votado. Para mim, isso não explica e nem justifica. Para mim, foi incompetência daqueles que tinham por obrigação colocá-lo para votar desde o presidente até o presidente das comissões e todos os deputados envolvidos. Ora, se lhe falta colhões para pedir para votar o seu projeto, não é um problema meu esse. Não é problema meu se o projeto de alguém ficou quatro, cinco anos parado. Estou interessado com o meu problema. Hoje eu tenho um problema. Eu tenho um projeto que está sendo impedido de votar aqui e, por escrito, não me respondem. O porquê? Não. Não e não não é resposta. Desça a resposta para a criança. Desça a resposta para as pessoas que estão lotadas no seu gabinete e lhe devem algum tipo de obrigação. Não para mim. Não para mim. Já disse, esse é um projeto importantíssimo. Importantíssimo. Trata-se de retirar o título do Lula como cidadão catarinense. Se alguém aqui se acha representado por ele, parabéns. Como eu falei, nós estamos em um país onde impera o Estado democrático de direito, todo mundo tem direito às suas opiniões. É a minha, é muito firme. Eu não sou obrigado de forma alguma, a não ser por força de lei, que um cidadão brasileiro é obrigado a fazer alguma coisa. Isso não acontece, lógico, lá na Coreia do Norte, lá em Cuba, onde você é obrigado a concordar com aquilo que o Estado fala. Mas aqui não, aqui eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a trabalhar com gente e nem de gostar de pessoas que gostam de invadir propriedades privadas. Eu não sou obrigado a gostar desse povo. Não preciso da companhia e nem do voto deles. Nem da amizade dessas pessoas. Eu não sou obrigado a concordar com alguém que diz que tem que ter um homem dentro do banheiro onde vai minha mulher, minha mãe, minha filha, minha enteada, minha neta. se eu encontrar um cara desse lá dentro, eu estou dizendo ele vai ficar sem os dentes da frente e ninguém vai me impedir de fazer isso. Ninguém. Eu não sou obrigado a concordar com alguém que fala sobre legalização de drogas. É porque não conhecem o fragelo das drogas. Nunca fizeram como eu que entrei numa casa e encontrei uma casa totalmente desmobilhada, uma mãe deitada do lado de um colchão e o filho algemado no chão com uma corrente porque ele rouba tudo que tem dentro de casa para se drogar. Isso é desgraça. Isso se abateu a desgraça sobre a vida dessa mulher porque algum imbecil acha que não tem problema liberar drogas. Eu não sou obrigado a concordar com esse tipo de gente. Assim como eu não sou obrigado a concordar que alguém não coloque um projeto meu que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça a votar aqui no plenário. O que está faltando? Testosterona? Aqui, tem de sobra. Se é isso que está faltando. Está faltando coragem, pegue o meu terno emprestado, minha gravata, eu empresto. Mas a gente vai ter que colocar pessoas de um lado e outras de outro. Faz um confronto aqui dentro, ideológico, cada um dá sua justificativa e vota como acha melhor. O que eu quero é que coloque para votar aqui dentro. E, como eu disse, vou ser repetitivo nisso. Se a justificativa for porque nós estamos em um ano político, aí sim cabe o encaminhamento à justiça eleitoral. E pode, sim, aqueles que foram beneficiados com a não votação desse projeto, inclusive, terem seus direitos políticos até questionados. Espera aí, você utilizou a máquina do legislativo para não aprovar um projeto, para poder conseguir um apoio do Partido dos Trabalhadores lá no segundo turno para a sua candidatura, a governo do Estado, a presidente, seja lá o que for. Já avisei, vocês criam os monstros e deixam eles do tamanho que querem. cada dia que passa esse monstro fica maior. Então, vou pedir mais uma vez à mesa, secretário, para que seja feito esse encaminhamento e venha uma justificativa por escrito, por escrito, do porquê que não colocam para votar isso aí. É uma exigência minha como deputado. Obrigado. Ainda em breves comunicações, não havendo mais deputados inscritos, passo para o horário destinado aos partidos políticos. A primeira bancada é o Partido dos Trabalhadores, PT. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz pelo prazo de até dez minutos. Seis minutos, desculpe. O senhor está atento. Muito obrigado. Boa tarde, presidente Rodrigo. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Eu costumo dar uma lida sempre no que acontece no mundo, em algumas entidades, em alguns órgãos, fundações que fazem campanhas pelo mundo, deputado Nazareno. Assim como o senhor também está sempre atento a tudo que acontece. E eu estava lendo aqui um boletim do Médicos Sem Fronteiras sobre algumas doenças, alguns problemas que a falta d'água causam no mundo. Ou o mau uso da água, ou uma água de má qualidade que é consumida pelas pessoas. Dentre as doenças, a malária chega a atingir de 200 a 250 milhões de casos por ano. A febre tifoide de 100 a 20 milhões de casos por ano. Esquistossomose, 240 milhões de casos ao ano. A hepatite E, 20 milhões de infecções pelo vírus e 3,3 milhões de casos sintomáticos da doença. A dengue de 100 a 400 milhões, a cólera de 1,3 a 4 milhões. São 830 mil pessoas que morrem todos os anos de doenças contraídas em razão da falta d'água potável, da higiene correta das mãos e do saneamento precário. E nós achamos que isso aqui é longe, é pelo mundo. Mohamed, Bruno, é o nosso Mohamed, fotógrafo. Mas, na verdade, se você andar por Santa Catarina, deputado Jackson, nós temos uma realidade em muitos bairros, uma realidade em muitas comunidades no interior em que as pessoas puxam água dos banhados, puxam no balde para consumir. E isso gera nessas pessoas um grande problema de saúde. No início desse ano, ainda quando o secretário de Saúde era o André Mota, que agora está licenciado, nós conversávamos sobre o tema do quanto Santa Catarina está precisando avançar nesse tema de oferecer saneamento básico, de levar água encanada a alguns lugares mais distantes que são precários. Nós falávamos do quanto isso reflete lá no atendimento da saúde de pessoas que acabam ingerindo água contaminada, água de má qualidade ou pela falta de água e que vão para as unidades de saúde e aí tem todo o tratamento que o sistema de saúde tem que fazer a essas pessoas. É de se admirar que Santa Catarina é um estado que tem as condições tão boas como tem Santa Catarina, a gente ainda não tenha programas na área social que visem a atender esse tipo de população, que vive numa situação mais precária. bom seria se todos tivessem nascido em berço de ouro ou que todos tivessem um trabalho que ganhassem aí dois, três mil reais por mês. Mas, infelizmente, em Santa Catarina a nossa realidade não é bem essa. Porque o número de catarinenses que recebem até um salário mínimo por mês cresceu 71% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Ou seja, a renda do catarinense não é aquela maravilha. Nós temos, sim, um bom número de pessoas, de profissionais que recebem bons salários, mas a maioria dos catarinenses recebem um salário mínimo. Eles têm que viver com esse um salário mínimo e eles têm que construir e eles têm que imobiliar a sua casa e eles têm que comprar o material escolar e eles têm que comprar o uniforme para os seus filhos, para as crianças irem para a escola, ou seja, eles têm todo um grau de necessidade enorme. E aquelas pessoas que nascem em algumas comunidades em que têm essas necessidades, essas demandas, eles esperam que a classe política, que as autoridades, que as lideranças estejam preocupadas com eles, da mesma forma que muitas vezes os governos têm a preocupação com aqueles grandes empresários multimilionários que vão para cima do governo e conseguem todos os benefícios possíveis. Nada contra quem faz isso ou quem consegue esses benefícios, mas o nosso compromisso social e humano enquanto cidadão que todos nós somos de olhar para aquelas pessoas que têm uma necessidade, que precisam de um atendimento diferenciado, é isso que nós precisamos conscientizar, porque mundo afora a gente vê inúmeras empresas de sucesso e que elas têm na sua carteira do que oferecem à sociedade, sempre tem lá projeto social, projeto ambiental, ou seja, eles já entenderam o compromisso que eles precisam ter também com o meio ambiente, com a sociedade, com os nossos irmãos que não tiveram muitas vezes a mesma condição de crescimento com que eles tiveram. Então, esse é um compromisso que Santa Catarina precisa ter, abrir os olhos, olhar aquelas pessoas que estão lá no fundo do campo, estão lá precisando de uma ajuda e que muitas vezes o setor público ele atende aquela pressão que vem de quem está próximo e acaba esquecendo da necessidade de quem está longe. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, horário destinado ao PTB, não havendo quem queira fazer uso da palavra, o bloco MDB e Novo. Também não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o bloco o Partido União Brasil. Partido Liberal, bloco PDT, PSDB e Republicanos, Partido Progressista, PSD. Encerrado o horário destinado então aos partidos políticos, a ordem do dia fica para as 16 horas, fica suspensa a sessão até as 16 horas, onde convido todos os parlamentares para se fazer presentes, porque temos pautas importantes no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado.